Olha, já está chegando o dia, está chegando a hora, festa do comércio, show de prêmios, 40 mil reais em prêmios, em dinheiro vivo. Dia 13, hein? Aqui com o presidente do CDL. Doutor, como é que está a situação? Os preparativos para essa grande festa? Estamos aí, bom dia a todos. Estamos se preparando aí para receber todos lá no CTG, lá. Realmente vai ser uma grande festa. Nós vamos ter 40 mil aí em premiação. Vai ter o torneio lá também o dia inteiro aí. Então convido toda a população, os comerciantes aí, para estar participando junto com nós lá no show de prêmios lá. E estamos aguardando a presença de todos. O dia já está chegando. Bom, premiação e dinheiro, né? Em primeiro lugar, quanto vai ser? A premiação em primeiro lugar vai ser 20 mil. O segundo lugar vai ser 10 mil. O terceiro lugar 5 mil. E o quarto lugar também 5 mil. A expectativa também, o pessoal está me perguntando a respeito do almoço. Como vai ser o almoço, doutor? O almoço vai ser realizado pelo CTG lá. No dia vai estar à disposição lá do pessoal, quem estiver lá. Almoço maravilhoso. O CTG sempre faz esse almoço lá também. E eles vão estar responsáveis hoje, no dia, pelo almoço. Então dia 13, o bicho pega o couro como? Dia 13, estamos lá aguardando a presença de todos vocês aí. Agradecer também aos patrocinadores nossos, que estão sempre nos apoiando, nos ajudando. E aguardamos vocês no dia 13 de março lá. Doutor, e as cartelas? Valores das cartelas? Onde estão sendo vendidas? As cartelas estão sendo vendidas nos pontos de referência aí. O valor delas são R$ 20,00. É um preço... Permanecemos o preço, ficou acessível a todos aí. Então aguardamos que todos comprem, né? Para a gente estar participando lá com nós lá. Tchau. 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 Tchau.